Você aí, gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo o depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, fala aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. O código C5 ativa 30% de bônus em brinde de R$4.000 garantido. Vai te fazer o vídeo de vocês. E seguinte, mano, temos aí caixas novas no site. Algumas caixas não presidientes são caixas. Algumas foram refeitas caixas. Tá bem diferente. Umas não daram a porcentagem. A gente vai fazer hoje o vídeo dessa caixa desse Mano Berga, que é um streamer, até onde eu vi. E é uma caixa nova que a gente não tá disponhendo. Então, bora lá. Vamos abrir uns R$500 dela aqui e vamos ver. Eu achei bem interessante, cara. Tem umas skins bem diferentes aqui nessa caixa. Skins... Essa 5 e 7 aqui eu nem sabia que existia. A Organistocrata, ela é barata, mas ela é bonita dentro do jogo. No CS2, pelo menos, do começo do era. Hoje em dia, eu não sei como ficar muito bem. Tem algumas facas aqui interessantes, tirando essa Gutsch, essa navagem aqui. O de restante é bem interessante. Tem com Injector. É uma skin que não aparece muito mais hoje em dia aí. O CS2, ela ficou meio apagada, meio esquecida. Tem M4 Blacklock. SG Integrale, muito legal também. Skin que faliu. Cara, tem umas skins bem interessantes. Vamos abrir nossa caixa aqui, velho. Vamos abrir aqui uns R$500 dela e vamos ver. Primeira abertura, pagou R$32, cara. Que é isso, velho. Bom demais. Olha, veio uma fama de R$30 aqui. A gente gastou R$37. R$37 foi o dobro, acima do bônus, o dobro acima do bônus. Feira abertura, foi bom demais. Aqui já poderia sair da caixa, já se fosse uma abertura normal. Depois profita muito assim, velho. Troca de caixa. R$41, gastando R$37, tirando o bônus, pagou. Vai lá. O gol de Avalanche aqui deu bem ruim. R$37, virou menos da metade. 20% é negativo. 22% de prejuízo. CG Shingilil. 29% de profit acima do bônus. Beleza, interessante. Ela tem 21% de profit. Tá longe de ser uma das maiores do site, mas tá longe de ser uma das menores também, cara. Ah, interessante a porcentagem, bem legalzinha. O valor dela não tá ruim, não. 28%. As skins também interessantes, tem umas skins diferentes aqui. A gente tá abrindo só no DX pra testar o modo rápido. Porém, é uma caixa interessante pra abrir algumas equipedas. Vamos ver o resultado final aí do teste. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Descontando o bônus ali. Então, não tá tão ruim, não, cara. Até agora não teve nenhum prejuízo absurdo. Teve um ou dois prejuízo que foi ruim, mas compensou no profit. Um T5, ó. Cara, tá interessante. Tá bem balanceado, na minha opinião. Descimator. Ventura bem legal, profit acima do bônus. Vamos finalizar aqui. A gente gastou um pouco mais de 500 dólares. 540 dólares a gente gastou aqui. Pra gente ter aí, você dá no bônus. Já são 540 dólares. Pra ter 540 dólares aqui, pode ser 5. Tem que depositar aqui 420. 425, vai. Então, no mínimo, a gente tem que apresentar ali 415 pra você dar no bônus. Temos 486, profit, do profit acima do bônus, que é o quê? Aqui você é sempre pra considerar. O que eu falo? Tem um vídeo aí, mas você é sempre que considera o que você depositou. O bônus, ele é uma ajuda. Nunca tenta profitar acima do bônus. Tipo assim, não vem a, quero profitar acima do bônus. Se o 240, quero fazer 260. Não. Cara, o bônus, se tá acima do cêntado, você tá com 200, 120, 130, já é profit acima do bônus. Porque as skins valem mais por causa do site. Muitas skins aqui tem preço de, como se fosse um fixo, por causa do site do Mark CSGO. Muitas vezes você vai tirar essas skins de 21, ela vai valer 23, 24. Skin de 9, ela vai valer 11, 12. Então, você já profita aqui. Quanto mais skins, você vai profitando assim um pouquinho, entendeu? Então, o bônus já é um profit acima, um além. Cara, eita, na caixa da fade, ó. Então, guys, legalzinho, eu gostei. Caixinha do Manoberg aí, bem legal. Passa pra abrir algumas aí. E é isso, tem mais uma questão de caixas aí. Caixinha do Manoberg, é isso. Então, valeu, valeu, fui eu. Você aí, gosta de apostar no CSGO.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então, corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000. Em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no CSGO.net. Você aí, gosta de apostar no CSGO.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então, corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4.000.